Todo mundo reclama que a Disney Plus é cheia de problemas, né? Fato aí para a minoria, vai! Mas a mãe dos streamers também tem seus perrengues às vezes, viu? E alguns bem conhecidos e que deixa a gente estressado, mas no vídeo de hoje te trago soluções para 8 problemas comuns do serviço da Netflix. Chega no Vale! Fala meus queridos do Vale, me chamo Rick e se for novo por aqui, tá bem-vindo, bem-vinda. Gente, a Netflix é o serviço de streaming mais utilizado do mundo inteiro, né? E isso todos sabem. Cerca de 139 milhões de assinantes acompanham aí filmes e séries pela plataforma. Mas às vezes pode surgir problema na transmissão por tantos usuários e sobrecarga aí no servidor. É raro a Netflix ter esses problemas, vai! Mas alguns usuários da plataforma já tiveram ou irão ter ou tem, né, alguns desses problemas. E quando esse dia chegar você já sabe o que fazer através das dicas aqui deste vídeo. Veja a seguir quais são esses 8 erros mais comuns da Netflix e como solucioná-los. Simbora! Dica 1, o conteúdo demora para carregar. Clássico, né? Então você clica no filme e ele fica com aquele círculo vermelhinho ali girando, girando e nada acontece. Agora que o conteúdo HD e 4K se tornou mais frequente aí na Netflix, é possível que alguns usuários enfrentem problemas, já que o carregamento dos dados pode demorar bem mais. Se a sua conexão à internet não é suficiente para ver a Netflix com essa qualidade, você pode configurar sua conta e colocar o uso de dados do modo automático para que o conteúdo seja exibido na maior qualidade e melhor qualidade possível aí na função velocidade da sua internet móvel ou Wi-Fi, por exemplo. Na dica 2, é a falha para baixar filmes e séries. Esse aqui é lasqueira, gente, e deixa a gente em prantos. Antes de tudo, tenha certeza que o aplicativo da Netflix e seus dispositivos estejam atualizados, tá gente? Então fiquem ligados nisso. Acreditem, tem gente que não liga para essas atualizações e só consome o streaming e sem fim, né? Mas aí os problemas vêm e eles não sabem por que foi que está dando aquele problema, né? Veja a seguir as versões necessárias para cada dispositivo. Para o iPhone, iPad e iPad Touch, ele tem que ter o iOS 9.0 ou versões posteriores. Telefone ou tablet Android com as versões apenas 4.4.2 ou versões posteriores. Tablet ou Amazon Fire com o sistema Fire OS, o 4.0 ou versões posteriores. Tablet ou computador aí só com o Windows 10 em diante, tá bom? Se for menos aí, já sabe que vai dar encrenca. Então fica ligado nessas configurações. Na dica 3, são os títulos que não aparecem no menu de busca. Já aconteceu isso? Então, caso você esteja viajando aí para o exterior bem chique e fino, né? É possível que os títulos disponíveis sejam diferentes, né? Isso ocorre porque a Netflix relaciona o acesso à programação de acordo com o país a qual a conta está sendo vinculada. Para se conectar à sua conta da Netflix estando em outro país, você pode usar uma VPN ou rede privada virtual. Ao fazer uma busca, tenha em mente algumas alterações a seguir. 1. Se você procura um filme ou série que não estejam disponíveis, a Netflix vai sugerir títulos bem similares aí. 2. Se você fizer uma busca muito ampla, a Netflix vai sugerir pessoas, gêneros ou diretores relacionados àquele filme. 3. Às vezes, a busca da Netflix mostra uma série ou filme, mas sem o botão de reprodução. Isso ocorre porque o título ainda não está disponível. A diquinha 4 é a dificuldade de iniciar sessão na Netflix. Então, segundo a Netflix, se você não conseguiu iniciar uma sessão com sua conta na plataforma, é possível que isso se deva a uma tentativa mal sucedida de login anterior ou as informações de uma outra conta inativa que estão salvas no seu aparelho ao mesmo tempo. Tente sair da conta se for na TV, limpe o cache dos aplicativos, das configurações de sua TV aí e assim serve para o celular ou computador. Reconecte a conta acessando com o seu login e senha e veja se funciona. Na dica 5 é aquela que é uma tela preta ou sem som. Caso você não esteja vendo nenhuma imagem, só uma telinha preta lá, sem som algum, você pode voltar para a página anterior e tentar iniciar a reprodução novamente. Outra opção é novamente a dica anterior, limpar os caches em gente. Limpem os cookies também do aplicativo da Netflix. Se você estiver rodando a plataforma no navegador Google Chrome, você também pode tentar desativar possíveis extensões ativas. Fique ligado nisso que algumas extensões ficam lá ativadas, interrompendo já várias coisas que você queira usar pelo seu navegador. Ou se o problema for no iPhone ou iPad, a Netflix recomenda que você reinstale o aplicativo ou reinicie o dispositivo. No site de ajuda da plataforma você pode ver outras recomendações da Netflix a esse respeito. Dica 6, vamos aos erros mais comuns. Erros 1011 e 1012. Esses erros ocorrem em versões do aplicativo da Netflix para celulares iOS ou Android. Costumam ser resolvidos com a limpeza do cache, né? Ou reiniciando o aplicativo do serviço. Já na dica 7, serve para o erro 1016, ou seja, o 1016. O código de erro é normalmente específico aí do iPhone, iPad ou iPod Touch. Pode indicar um problema aí de conexão com a internet, segundo a Netflix. Verifique a conexão e reinicie e se reconecte, por aí vai. Sei que é um saco reiniciar um modem, mas quando não se tem solução, gente, é dessa forma mesmo. Mete a agulhinha lá, ou algum objetuzinho que ele é bem fininho, coloca lá e reinicia lá o molde e reconecta o danado. Dica 8 é o erro 12001. Esse erro afeta normalmente os usuários do Android. Pode indicar que é preciso atualizar parte da informação armazenada aí no seu dispositivo. Vai na loja de aplicativo e verifica se tem atualizações não só do aplicativo, mas dos sistemas do aparelho, tá bom? A recomendação da Netflix para resolver o problema é reiniciar o telefone ou tablet, apagar os dados do aplicativo do serviço de streaming, ou tentar outra conexão à internet. Bom, espero que ajude um pouquinho aí vocês a se virarem na hora do perrengue, né? Conhece alguma solução boa mesmo para esses erros, entre outros? Compartilha aqui pra gente, ajuda aí nos comentários a galera que tiver com bastante dúvida, beleza? Te espero então no próximo vídeo. Fique ligadinho, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus